Começaram hoje os encontros do quadro principal de pares do Braga Open e estivemos à conversa com Jaime Faria e Fábio Coelho, que passaram agora aos quartos de final. Derrotaram os segundos cabeça de série e seguem para os quartos de final do torneio. Como é que correu este jogo? Correu bastante bem, bastante positivo. Primeiro jogo a este nível que eu fiz com o Fábio. Já tínhamos jogado em torneios Futures. Primeira vez que jogamos Challengers Unidos. Bastante positivo, bom balanço. Conseguimos dar a volta a um primeiro set mal perdido. Aguentámos bem no jogo e depois fomos para o set das decisões e mostramos um bom nível. Salvamos ali alguns match points e conseguimos chegar por cima. Qual é a sensação de seguirem em frente numa prova maior do que as que já têm conquistado? É uma sensação bastante boa. Como Jaime disse bem, é a primeira vez que estamos a jogar este nível. Também era um bom desafio para percebermos em que nível estamos aqui nestes circuitos maiores. Sabemos o nosso nível agora no circuito, digamos, o nosso circuito, o Future. Estamos bastante bem, ganho bastantes títulos. Agora no Challenger derrotamos os Suns Cotados, num jogo bastante positivo. Estamos bastante entusiasmados para a próxima ronda. Vamos ver como vai. Começaram esta parceria há pouco tempo e têm conquistado bons resultados. Qual é o segredo para esta boa colaboração? Força, Fábio. Eu acho que estamos a entusiasmados bastante bem. Acho que estamos bastante bem dentro e fora de campo. Como tenho vindo a referir nas outras entrevistas, acho que não há um segredo, digamos assim, que vos possa dizer que é isto ou aquilo. Acho que surgiu o damos, a química está a resultar bastante bem dentro de campo. Estamos a fazer boas jogadas, estamos sobretudo a desfrutar bastante. Acho que esse é, digamos, o segredo. E como é que surgiu? Era isso que eu ia perguntar. Como é que surgiu esta parceria? Curiosamente fui eu que fiquei sem parceiro para um torneio em caixado branco. Perguntei ao Fábio se ele queria jogar comigo. Nunca tínhamos jogado. Estávamos com expectativas baixas. Corrou bem, ganhámos o torneio. E a partir daí temos dois títulos em quatro torneios jogados. E agora o primeiro torneio a um nível mais alto supostamente. Mas estamos bem encaminhados. Então... ... Obrigado.